Quartas de final da Liga dos Campeões, a nossa possível última temporada no PSG, batemos na trave na última, fomos até as semifinais. E o objetivo, vocês já sabem, a gente quer ganhar a primeira Champions para o PSG e de quebra a segunda do Gabi Garra. Mas antes de qualquer coisa, já estamos aqui em mais um confronto da Copa da França, mais um título inédito para o Garra e vamos encarar o PSG, o primo pobre, que é o Paris Futebol Clube, que tem Rodrigo Lindoso de capitão, olha só os brasileiros fazendo sucesso na Europa. Só deixando bem claro que aqui é a semifinal, é uma competição inédita que a gente vai tentar chegar na decisão, o Paris pode tentar surpreender, eu estou ligado. E sobre a Champions, o objetivo além de conquistar o primeiro título para o PSG, a gente conquistando a Champions, podemos ser sim candidatos a mais uma tentativa de The Best. A gente bateu dois anos seguidos na segunda posição e se não for agora, acho que não vai nunca. O garoto já começou a cair de overall, o vovô Gabi Garra. Desce o cacete no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais aí no YouTube. Dá uma conferida lá depois, que tem muito vídeo, todo dia tem e tá maneiro demais as séries por lá. O PSG já começa aí no ataque, molecada. E ó, já achou uma boa falta. É um chute de longe e imaginei que poderiam deixar o Gabi Garra, mas não deixaram, né? Vai ser cobrança na área, é bola parada ali, os caras não arriscam de tão longe assim. Oi, 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 já teve uma tacuarada ali, o Gabi Garra defendeu e pediu essa bola para isolar. Olha o que o maluco me faz. Velho do céu, ele que é drama, né? Aí veio o chute, aí a gente fez uma defesaça. O time estava ali pressionado na saída de bola, pedia a bola para a gente rifar, ele me toca errado. Ainda bem que o atacante do Paris estava bem ali, sem ângulo para o chute. O PSG parece que está poupando alguns jogadores ali, visando as quartas de final da Champions. E a gente está sofrendo contra o Paris, ó. Os caras estão metralhando e estão chegando mais uma. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Meu Deus! Olha o que aconteceu nesse lance. A dividida, o nosso zagueiro, quase mete um gol contra, absurdo. Primeiro tempo acaba e só deu Paris FC. Realmente o PSG está com várias reservas. O time que está jogando, velho, deve estar de caô. Os caras estão cansados. E, ó, goleirão deles quer a vitória, assim como sempre todos os jogadores querem. Mas ele é o mais contido ali, ou, aliás, o mais nervoso do elenco. Paris está chegando, tem bola na área, passou do camisa 10. Ainda bem, hein? Ele estava preparado. Marquei mais bola aí para o Paris. Vai tentar o giro. Vem para lá, vem para cá. Dois do PSG marcando. Agora conseguimos uma boa bola. O Neymar está pedindo. O tapa era para ele, mas voltou e veio o chumbo grosso. Goleirão ali também já mostrou elasticidade. Buscou essa no canto. Tabelinha do Paris, os caras descem aí com vários jogadores. E eles já estão seta total para frente. E espalma a Gabi Garra. Tem mais uma bola na área. Tem mais uma que vem ventando. O pezinho da trave. O Garra vai à loucura com o time. Duas bolas ali completamente impossíveis de se defender. O Garra conseguiu a primeira e a segunda foi na sorte. Ela ia para fora. O jogo está acabando por enquanto. Prorrogação nas semifinais. Mas o Paris está chegando. Vem bomba. Perdeu o gol. A melhor chance talvez. Porque foi a única chance que a gente não estava ali bem posicionado. Já que estávamos marcando o cara do meio. Tocaram rápido. O Garra se atirou ali. Mas, mano, outro sufoco. Vamos acabar esse jogo aí que o time não está jogando nada. Está acabando. Vai ter mais um ataque para o Paris. Meu pai sagrado. Não acredito. Quinteiro desarmado. Voltou. Ainda segue o lance. Tem bola invertida lá para o Hanin. Que é primo do Hakim. Hakim Minzin. Vem bola ali. Cruzada na primeira trave. Acaba. Acabou. Respira, mano. Respira, rapaziada. Vamos para a prorrogação. A gente quer essa decisão inédita. Mas o time não está jogando nada. Prorrogação. Já tem cruzamento ali na mão do Gabi Garra. E vamos aproveitar essa mão para sair na boa, né? Os dois times estão seta total para cima. Então, são os zagueiros de lá. São os zagueiros de cá. E o bicho vai pegar nessa prorroga. Tem ali, ó. Tem o Quinteiro. Já no segundo tempo da prorrogação. Ação. Defesa do PSG tira. Mas o Paris venta mais uma ali. Que morre em tiro de meta. 114 minutos. PSG só sofrendo. Vamos sair essa na qualidade aí para o Hakim. Ver se a gente consegue. Nem que seja mais uma tentativa ali de vencer o jogo. Mas o time não quer nem saber, né? Eles querem sofrer. O Paris está vindo. PSG respira um pouco. Vai, cara. Vai, time. Vai para o ataque. Se manda. Agora. Vai ser agora. Não vai ter a creche. Mas eu estou ligado. O Gabi Garra se atira também. É bola para bater. Ah, ele perdeu. Não acredito. O último passe. Aquele decisivo para chegar a uma finalização. Ele desperdiça. E, senhoras e senhores, vamos ventar para mais uma disputa de pênaltis na carreira de Gabi Garra. Ele que tem 73 para defender. Não. Para bater pênalti. Mas aí os caras botam outros caras que talvez são menores aí no overall para pênaltis. E não deixam o Garra cobrar. A gente só vai para pegar mesmo. E é o que a gente faz de melhor. Pegar pênalti. Vamos lá, Gabi Garra. É o Darwin Quinteiro. Ele olha no canto esquerdo. Camisa 9. Vem Gabi Garra. Bola lá em cima. A gente teve que esticar o bração para buscar essa. E começamos com o pé direito. Ou com a mão direita. Agora, temos que fazer, né? Estúdio na bola. No mesmo, mano. No mesmo posicionamento que o cara bateu e a gente pegou. É a vez do Camisa 32. Vai o Issofo. Issofo. Oi, oi, oi. Para quem está achando que a nossa carreira está acabando. Gabi Garra está amassando, cara. Vem bola. Ritz. 2. 2 a 0. Atropelando pelo menos nos pênaltis, né? Garra pegou tudo no tempo normal. Vai mais uma, meu paredão. Vai mais uma. Mais uma. Mais uma. Ah, dessa vez eles bateram duas seguidas naquele mesmo canto. Ney, é contigo. 99 em pênaltis. Quando não tinha renascido. Mas ainda cobra muito bem. É o terceiro PSG 100%. E a parada agora é a seguinte. Vocês já analisaram, né? Se o maluco ali perder ou o Garra defender, chutar para fora o que for. A gente está na decisão inédita da Copa da França. Vamos, 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 Gabi Garra. Ele bateu no meio danadinho. Eles sabem, né? Que a gente nunca fica parado no meio. Mas temos mais uma chance. E se esse doido aí fizer, o Vitinha mandar na rede. O Portuga, o PSG está na final. E ele demora demais para cobrar. Mas cobra muito bem. Com o Gabi Garra pegando até pensamento. E dois pênaltis, os dois primeiros. Para dar aquela moral, a gente está na decisão da Copa da França. E essa decisão será contra o Lille. Que bateu o Tuluci por apenas 1x0. Vamos buscar esse título. E, mano, fazer história no PSG. Mas fazer história, a gente sabe, né? Tem que ser com o título da Champions. Então partiu. Quartas de final. Contra, até amistoso ainda. Brasil 2x2 com a Espanha. E 0x0 com o Uruguai. Respira, rapaziada. Dá aquele jeitinho. É o maior objetivo dessa temporada e da passada também. Mas essa vai dar certo. Contra o Borussia Dortmund. Primeiro jogo na Alemanha. Começou as quartas de final de Champions League. E o Bellingham já tem o domínio da danada. Ele volta, toca. Tabela e vem. De frente. Ih, mano. Ih, mano. Rapaz sagrado. Vai deixar jogar desse jeito. Se for assim, mano. A gente vai sair daí com uma sacola cheia. Tem bola atirada ali. Bateu em cima do cara do Borussia. Ela volta e o Gabigarra encaixa. Vamos sair de mão aí com o nosso camisa 8 que tá solitário, sozinho. Aí o Ney. Na moral, velho. O Neymar é malandrão. Cavou essa falta. Demorou chutar. E tem uma grande chance o PSG. Vamos lá, velho. Não é o Ney na cobrança, hein. Ele bate. Ela vem pingando fraquinha pro goleiro atual no furacão, né. O Bento agora defendendo o Borussia Dortmund desde a última temporada. Outra jogada. Aí o Graça. Cheio de graça. Tocou pro Belisky. Já perdeu, mano. Encaixa a Gabi. Vem mais uma bola. Oi. Vem ventando. O Pepe desvia. O Marquinhos fica olhando ao invés de tentar pegar, né, e evitar o contra-ataque. E foi uma boa saída nossa. Porém, ali, ó. O PSG errou, né. A gente tocou na cabeça do maluco. Ele entregou a paçoca e não pode. Aí vem o Graça pra meter essa na área. A bola venta. Sobe. Pa, pa, pa. Paredão. Gabigarra. Vem buscar ela. Aí o Bessic. Mais uma jogada. Vem de tabelinha. E ele acha um espaço pra bater no cantinho. Espalma, Gabigarra. Que fase, hein. Que fase. Pra quem achou que a gente já tava em decadência, que era fim de carreira, eu mesmo já tava meio assustado. O Gabi nesse episódio, véi. Ele tá mostrando que tá na plena, da plena forma física. Aí o Graça. De novo ele. Sempre o cara nas bolas paradas. Meteu essa, ficou de boa, né. O PSG já sai pro jogo. E aí tem uma excelente cobrança de falta. O desvio foi da nossa defesa. É mais um escanteio pro Borussia. Já perdi as contas, hein. O Graça já tá ali com a perna esquerda doendo. Meteu essa. Vamos lá. Tiro de meta. O negócio aqui, cara, é arrancar um empate. Na moral. Mais uma jogada. Eu tô aqui pro Bessic. Bessic, girou, chutou, explodiu no Pepe. E ela volta, hein. Ela volta pro time amarelo. O Borussia vai fazendo um caldeirão aqui no seu estádio. O torcida tá ensandecida, véi. Empurrando o time deles. Mais jogada. Aí o Haller. Tocou, passou, hein. Tá com o Reina. Meteu essa no Bellingham. Aí tá, belou. Vem o chute. Encaixa. Gabi garra. Ele agarra. E grande defesa do Garra. Já acionando aí o contra-ataque com o Ney e o Sturridge. Ele recebe na frente. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Assim. Assim, mano. Depois de uma boa defesa do Garra. A gente encaixou o contra-ataque nessa saída veloz. E finalmente conseguimos uma chance contra o Borussia. E a chance. A gente não desperdiça. Eles não têm um Gabi garra ali. O Bento já tá velhinho aqui no jogo. Tem mais Borussia. E a bola enfiada pro Reina. Meteu essa. Ele não quis bater, velho. Ele quis tocar ali no camisa 10. E ela tá voltando de novo pra eles. Eita. Vamos fechar a PSG. Só não deixa bicar pro gol. Isso, garoto. Isso, time. Vai acabar, hein. Vai ter a última chance aí o Borussia. Quase que essa bola morre em lateral. Mas tem aí o cruzamento. Bola sobrando. Defesa do PSG. Afasta. Juizão vai deixar mais um ataque. Os caras invertem. Ele não acaba o jogo, velho. Olha aí. Pode acabar, cara. Tá lá no meio com o Danilo. Ele vai deixar o lance seguir. Aí o Paulinho. Tabelou. Tomou bola na frente. Pra bicar no gol. Spalma. Gabi garra. E fim de jogo aqui. Detonamos a muralha amarela. A gente passa pelo Borussia. E vamos pro Parque dos Príncipes. Só precisando de um simples empate. Pra chegar novamente às semifinais da Liga dos Campeões. Se liga aí nos primeiros confrontos, hein? O Barça, ex-clube do Garra, também vai de boa. 4x2 no Olympiacos. A Juve surpreendeu, hein? Lá no San Siro. 4x2 no Milan. E o Chelsea atropelou a Inter de Milão. 4x0. Na 33ª rodada da Ligue 1, a gente venceu. Estamos a 7 do Olympique de Marsella. O título tá muito próximo. Vamos lá então, hein, manos? Olha só, Parque dos Príncipes tá mais do que lotado. Essa torcida aqui já tá acostumada com o time fracassar em Liga dos Campeões. Pode surpreender, porque eles têm Gabi e Garra ali pra fazer de tudo, mano. Mas o Borussia tá com uma formação extremamente ofensiva e não era pra ser diferente, né? Eles precisam de, no mínimo, um gol pra forçar uma prorrogação. E olha o Bellingham na primeira. Ai, já solta a porretada Gabi e Garra espalma pra escanteio. E não pode fazer o que o Camisa 6 ali fez, né? Ele desarmou, mas entregou de novo a Paçoquita. E quase deu ruim pra gente. Tem mais uma, hein? Vai mandando aí a cobrança de escanteio. Boa, time. Mas sobra. É com o Borussia. Vai deixar girar não, né? Deixou! Deixou, cara! Ah, vou te falar, velho. Na boa. Um time do PSG, do quilate deles aí, com o salário que esses caras ganham, velho. O maluco ali, camisa 4, ó. Deixou ele girar e tocar essa bola, mano. Aí ficou a queima-roupa com o Garra. E dominou, mandou pro gol. Novamente muito espaço ali pra batida. Tá ali, preparou, mandou. Encaixa, Gabi e Garra. Só dá a Borussia no jogo. O time achou que não... Ih, sai errado. Mano, saímos errado. Aí vai dar ruim, hein? Olha só, Borussia. Prepara. Véi, não pode, né? Por tudo que a gente fez nesse episódio, não pode sair um gol num lance de erro de saída do Garra. Que são raros esses erros. Mas o Borussia não quer nem saber. Já mandou pro gol! É uma pausa ventando o ângulo. E o segundo tempo aí, o Paulinho, o mesmo que tá no galo hoje, fez o gol e já tá ali, ó, doidinho pra fazer o segundo. Dominou! Mandou em cima. Ainda bem que explodiu no nosso zagueiro. E eu acho que não é o Paulinho que tá no galo, não, né? É outro Paulinho totalmente diferente. Olha só a face dele ali. Vamos ver se eles vão mandar essa fechada ou vai ser uma cobrança aberta. Ela vem na primeira trave. Bezic subiu sozinho, mano. É que ele errou a cabeçada. Mas subiu sozinho. Mas aí mais um chutão do Garra lá pra frente. Deu liga, hein? Deu liga. Aí o Sturridge toca pro Neymar. Neymar, 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 Neymar! Júnior! Não! Não foi gol! Foi gol! Sturridge! 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 Empata o jogo! Depois do PSG sofrer contra o Borussia. O Ney ganha. Vai ter bar, né? Que o Ney deu uma empurrada ali no zagueiro. Mas aparentemente o zagueiro também empurrou, né? Segue o clima, mano. Segue o jogo, segue o lance. O PSG consegue o empate aos 10 do segundo tempo. Agora vamos fechar a casinha. Porque se o Borussia fizer o segundo, aí eles avançam no critério de gols marcados fora de casa. Tocaram, hein? Bellingham girou, mandou! Gabigarra já tirou onda, né? Já encaixou, saiu ali com uma mão só. Vamos fazer uma serinha aqui pra dar um chutão. Bem devagar, um tempinho precioso. Outra jogada. Bellingham não deixa, não deixa. Abriu o jogo. Meu pai sagrado, ele é muito ruim. Esse Tony é ruimzinho demais. Bola tá viva ali. Tirou o PSG. Só dá a Borussia, velho. Eles estão literalmente só com o goleiro ali atrás. O restante, todo mundo do meio pra frente. Se a gente pegar um contra-ataque, pode ser agora. Pode ser pra matar esse jogo. Já abre essa. E vai ser agora. Olha só o que eu tô falando. A gente tá induzindo eles a darem os passes no momento certo. Mas aí não foi o momento certo, né? Aí errou e errou feio. Bola lançada. Gabigarra já volta aqui pro gol pra ficar ligado nesse cruzamento. Mano, tirou a defesa. Volta mais uma. O PSG respira. E o jogo não acaba, cara. O jogo não acaba. Vai encarar o Bezic, ó. Passou. Meteu na área. Dominou. O toque pra frente. Tira. E explode no Pepe. Ela tá viva ainda. O Vitinha não pega. O Borussia pega. O Borussia bate. Encaixa. Gabigarra. Ele. 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 Ele agarra. O Paredão de novo defende essa. E vai acabar, cara. Acaba o jogo. Pelo amor de Deus. Borussia já perde a paciência. O Rummels já tá lá no ataque há um bom tempo. E ele pega um companheiro de defesa, né? Ele defensor aí do Borussia. O Pepe do PSG. E o Pepe que já bateu em tanta gente. Tá sentindo na pele o que é tomar uma burduada no meio das pernas. Vamos lá, garra. Já bate pra frente. Vai acabando, rapaziada. Vai acabando. Juizão. Três de acréscimo. Pra que acréscimo? Pra que acréscimo? O garra pede essa. Vamos tentar segurar aqui, ó. Marcação tá vindo. Tem que chutar. Mano. Não acredito. Não acredito. Cara, não acredito, mano. Não acredito no que aconteceu agora, velho. Na boa. Não acredito. Não acredito no que aconteceu, velho. Não acredito. A gente tá sendo eliminado da Liga dos Campeões por esse lance. A nossa carreira acaba aqui, velho. Acaba aqui. Mano. Depois de pegar tudo nos jogos, todos os jogos desse episódio. A gente fez um episódio magnífico, cara. Quantas defesas o garra fez. Fui pra tirar a bola. A pressão tava em cima. Não tinha um cara ali livre pra eu tocar. Biquei pra frente no peito dele. Calma que ainda temos mais um lance, rapaziada. Já estourou o tempo de acréscimo. O PSG tá vindo. Faz. Pelo amor de Deus, cara. Vai acabar com a nossa carreira. Se tu não fizer ele... Faz. 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 Vamos. PSG. O garra não merecia isso. Jamais, cara. Essa série ia ficar muito triste com o erro dele definindo um campeonato. O juiz quer dar mais um ataque pro Borussia. Ele tá de caô com nós, cara. Vem aí. O Borussia bateu pro gol. Não perdeu. Inacreditável. Que jogo. Que jogo foi esse. Do céu ao inferno. E quase a gente volta. Voltou pro céu, né? E quase volta pro inferno com esse último lance, cara. Mano. Que jogo, velho. Na boa. É como eu falei, cara. O Gabigarra jamais merecia ser o vilão de uma eliminação. Depois de tudo que a gente fez aí a temporada inteira. As temporadas inteiras da carreira dele. Nesse vídeo também, cara. Mas tá lá. Estamos nas semifinais novamente. Passou também o Barcelona. Nosso ex-clube. A Juve também avança. E o Chelsea também. Eliminando a Inter. Depois dessa, velho. Vamos descansar. Deixa essas semifinais aí. Já tem um adversário. Vai ser a Juve. Semifinais próximo episódio. Juntasso sempre. E até lá, rapaziada. Que vídeo, meu. Pai sagrado.